A celebração com a família é uma data que eu gosto bastante de comemorar. Desde pequeno sempre gostei muito e hoje a gente tem ainda, né, sempre de juntar todos os familiares. Então é uma data especial que eu gosto bastante, estar junto com as pessoas especiais da minha vida.